Estou no carregador 6 Os inimigos localizaram uma bomba, preparados a combater Preparando a minha coca Eu estou com uma estranha Bom, ela é trocada E aí E aí Instalando a isca Estou escaneado Está lá atrás da van Estou pegando munição Nossa Eu tenho que pipar E aí E aí E aí E aí E aí